Posso jogar Minecraft no seu celular? Pode, pode Fala aí galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui o Falho Xtreme, bem galera, essa vez eu vou trazer um vídeo pra vocês, ok? Não é um vídeo demorado muito, mas também não é um vídeo muito devagar, né? Que é o seguinte, como ter dois Minecraft Sport Edition No mesmo celular, né? Como assim? Tipo, tatuagem sobre a 14.0, um exemplo Aí eu pego e posso ter a 14.1, 14.0 e 13.0, ok? Que é um bagulho muito bom pra quem joga com mods Ou como eu, né, que é jogar em algum server dos amigos E não ter que tirar a versão 0.14 e colocar e tal, blá, blá, blá Não é muito difícil pra vocês, aqui ó, select na pk file Vocês tem que procurar aqui, cadê o nome? Então, vocês tem que achar, velho, cadê? Cadê o... cadê o Minecraft, velho? E aqui, né, deixa eu apertar aqui, né? Aí vocês vão aqui em Command Edition Aí, aperta e pá... Vocês vão pegar, vir aqui e colocar o nome aqui do Minecraft, né? Vou colocar um, dois, três, né? E... Isso aí sem salvar, né? E tal Vou colocar aqui, é, 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 que significa que ser em Gamer Edition e tal Vocês tem que modificar aqui e isso dá um save Aí depois se... aí vou dar um corte aqui quando eu acabar de trabalhar, né? E já volto E acabou aqui, né? Só vocês virem aqui, ó E instalar, né? Deixa eu instalar aqui, rapidamente, rápido Né? E... É o seguinte Já vai estar aqui Aí, velho, o nome é G, tá ligado? Se vocês quiserem, tipo, Minecraft dos servers Só, Edition, tá ligado? Vocês podem colocar Não precisa estar com o Nath Minecraft, não, velho Só vocês podem colocar qualquer nome Também é bom pra quem, tipo Quem cria a PK Link, tá ligado? Aí você modifica o link E tal, né? E galera Uma dúvida aqui que vocês estão me perguntando Que... Eu acho muito bom vocês já saberem já Do que eu vou falar agora O que eu não estou trazendo e tal, velho A PKs das outras builds Que eu trouxe, só dá um E pá Acabou, velho O Strike Ai, que abaixou já O Strike, velho Tá muito forte, assim Nos YouTubers Basicamente nos YouTubers BR Por essas coisas assim e tals, né? Então eu vou postar só Uma A... Dez, assim É... Aqui A dez, né? E o... A Oficial, ok? Só... Eu queria só esclarecer isso aqui Dois main core efforts, ok? Pra vocês não falarem que é fake Que é isso Que é isso Que é isso Ó Essa aqui é o 0.14 Por causa que eu li ali E... É... Tinha um E Então o E é o meu, ok? Então demora... Aí, ó Entrou, né? Buio de 1 Tá aquele bug ainda, né? Eu tô na Buio de 2, ok? Mas ele fica Buio de 1 Por causa... Foi um erro, né? Vocês estão ligados nisso, quem? Tá ligado? O companheiro aqui É a 3.1 Se... Por que você pecar, cara? Quase ninguém... Pecar não, é... Essa coisa quase ninguém faz, cara Por causa que Você pode acabar entrando no mundo Tipo, gerar no 0.14 e tal E bugar tudo aqui, ó Alpha Pode acabar bugando tudo, ok? Tanto é que quando você vai atualizar Pra uma versão Os desenvolvedores pedem pra você fazer backup Dos mapas e tal, né? E... Vocês podem acabar... Vocês podem fazer, né? Porque pode acabar dando algum bug E eu recomendo sempre Pra quando vocês forem sair Fazer o backup dos mapas Bem, galera Esse foi o vídeo Vocês gostaram? Like favorito E até o próximo vídeo Fui! Fui!